O que é que eu faço o trabalho? O que é que eu faço o trabalho? Mal, você vai lá na beira do campo, sabe? Não, eu não vou. Eu faço a tua e você faz a minha. É fácil fazer a minha. Ah, se trocando o salário, eu... Sim, 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 mas tem o seguinte. A tua e o garoto fazerem. Você vai conseguir fazer a minha? Não. É que eu falo pra vocês, olha. É descer, ir lá no ar, sai do ar, vai pra beira do campo e mostra que vocês tem condições. Não entendi. Não entendeu? Não. Mas, eu vou falar aqui. Como é que eu vou... Como é que eu vou chegar nos caras, nunca treino nisso. O pessoal agora, você vai pra lá, vai pra cá. Sim, mas quando eu vejo alguns de vocês falando, que são os professores explicando. Não, mas vamos aqui. Vai pra beira do campo. Vamos fazer uma série. Aí entra naquilo que você falou. Vai ganhar pra caralho. Se for bom. Se não, vai não contar perguntas. Não, muito bom. Sim, mas é por isso que eu não tenho. Ahahahah.